Há um véu no meu olhar Espelho meu que aconteceu Do que é teu e do que é meu Já não temos a certeza A moldura deste espelho Espelho feito de orgulho Dei os traços de uma flor A moldura deste espelho Espelho feito de orgulho Dei os traços de uma flor Muitas vezes perfeito Contigo e perigo Aos encantos do amor Muitas vezes perfeito Contigo e perigo Aos encantos do amor Espelho meu Diz a verdade Da idade da saudade A mulher envenecida Espelho meu Diz a verdade Da idade da saudade A mulher envenecida Segue em frente Na memória Mata a glória Desta história Da princesa prometida Segue em frente Na memória Mata a glória Desta história Da princesa prometida Segue em frente E na memória E na memória Mata a glória Desta história Da princesa prometida Aplausos 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 Aplausos